Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? O vídeo de hoje é sobre as três motos que eu aconselharia para o meu inimigo Pois é, as motos que eu aconselharia para o meu inimigo E eu vou falar para vocês o porquê Essas motos são as motos que mais tem incidência de sinistro aqui E quando eu falo incidência de sinistro, nós não podemos só colocar como números, pessoal Porque é a vida das pessoas que está sendo impactada Então, ah, mas aquela moto é a mais vendida, então vai ter mais sinistros Beleza, só que aqui como a gente lida com pessoas O que acontece no momento do sinistro Que nem recentemente um cliente meu que eu vou passar até para vocês é de uma moto dessas O cara toma moto de assalto, toma uns tapa É chamado de vagabundo, que nem esse meu cliente, sabe? Cria um trauma Então o que a gente tenta passar aqui Porque mesmo tu tendo seguro, cria um trauma e é um estresse É um estresse, um sinistro Não, eu tenho seguro, está tudo certo Não, não é porque vai ficar um período sem a moto Até a gente finalizar um processo Tu perde dinheiro com a transferência, tu tem que comprar uma nova moto Os preços sobem, mudam Então o que eu passo aqui, pessoal, além da minha humilde opinião É tentar ajudar vocês a diminuir prejuízos Como eu fiz naquele vídeo esses dias do estelionato e apropriação indébita Não é para impor nada Não é para informar e passar as motos, as situações Para vocês diminuírem os prejuízos de vocês Que o meu trabalho aqui não é vender seguro O meu trabalho não é resolver problema de cliente com guincho O meu trabalho é diminuir prejuízos das pessoas Eu ganho dinheiro diminuindo o prejuízo delas É isso que eu ganho dinheiro E eu vou falar hoje aqui, voltando ao assunto Sobre as três motos que eu aconselharia para o meu inimigo A primeira delas, pessoal Que eu tive um cliente Que teve quatro vezes ela roubada e furtada E acharam ela Porém agora, nessa última vez que acharam A moto foi achada destruída e deu perda total Que é a Dominar 400 A Dominar 400, ela é uma moto Que tem muita, mas muita incidência de roubo e furto Em capitais e regiões metropolitanas Ah, mas é só em São Paulo? Não, não é só em São Paulo Tivemos casos já em Salvador, na Bahia Casos no Rio de Janeiro A contratação de seguro para essa moto está difícil Está caro Claro, se você vier aqui para o interior do Rio Grande do Sul Você vai conseguir seguro de qualquer moto barata Nós estamos no céu Porém, nosso público é de cidade grande É região metropolitana Então, se você quer pagar caro de um seguro Que infelizmente está ficando um pouco mais caro E quer correr mais riscos Infelizmente a Dominar 400 Hoje está nessa lista Coloco a segunda moto nessa lista Uma moto que historicamente Ela vem tendo muitos sinistros Baixou um pouco a quantidade de clientes com essa moto Mas a Versys 300 É uma das motos Que a gente mais teve sinistro aqui Essa moto Eu tive um cliente Ele tinha uma e o sogro dele tinha uma As duas Questão de três meses As duas foram levadas embora Uma foi um roubo E outra um furto Que eu acho que foi meio que uma Questão de como Alguém sabia e tal Porque ele deixava numa garagem Estourar o cadeado e levar embora Filmagem e tudo Então, é uma das motos também Que a gente mais tem incidência Histórica Não é uma moto recente Que foi lançada E está dando muito sinistro Que nem a Dominar A Versys Ela tem historicamente Muitos sinistros E outra moto Pessoal Que o seguro está caro Seguro está caro Está caro Tem clientes Que pagam R$3.500 De seguro De roubo e furto Da CG 160 É a moto mais vendida Sim, é a moto mais vendida É a moto que mais tem sinistro Sim, é a moto que mais tem sinistro Porém, eu estou aqui Para alertar vocês Você Que mora em uma região grande Uma região metropolitana Essa moto Só para vocês terem uma noção Existe na Surrai O seguro de roubo e furto E roubo e furto E PT O seguro Para tu transferir De roubo e furto Para roubo e furto E PT Ele custa às vezes R$100 Porque essas motos Não tem uma quantidade grande De indenização integral Por sinistro De colisão Só que O roubo e furto Passa De R$3.500 Hoje um exemplo em São Paulo R$2.000 Um exemplo em Salvador É o seguro de uma moto Que deveria ser baratíssimo R$400 R$500 R$600 É um seguro muito caro Essa moto se tornou Uma das motos com seguro Com o pior custo-benefício Ela é a moto mais em conta Todo mundo compra ela Mas para a segura É um dos piores custos-benefícios Porque tem muita incidência Muita Se eu calcular hoje Em 20 seguradoras Somente Somente Duas vão aceitar Das duas que aceitaram Os preços são astronômicos Tem seguradora Que não está mais Nem renovando Nesse ano Tu faz o seguro No ano que vem Tu não renova mais Eles mandam uma carta Informando que Infelizmente Por questões de geolocalização Incidência Não aceitamos mais Lembrando pessoal Que a seguradora É uma empresa privada Que visa lucros Ela está aí Para indenizar as pessoas Em caso de um possível sinistro Porém ela visa lucros Então eu entendo também A posição das companhias De não aceitar Determinados veículos Né Desses três Hoje O que a gente mais tem Informações sinistras São A CG E a Dominado Tá A Verses Como eu falei É um histórico De custos caros De seguro E para não deixar Esse vídeo Só com as motos Que eu não aconselharia Eu vou passar para vocês Algumas situações Eu até estava conversando Recente com Com alguns parceiros Nossos aqui E são motos Que a gente Está vendo Que está sendo lançada Que não Tem histórico De sinistro Em uma delas Que é a DK160 A DK160 É uma moto sensacional As motos da Hau Jui Tem Por si só O seguro em conta Não são motos Com seguro caro E a gente não tem incidência As motos da Hau Jui Outra moto Que está sendo lançada agora Que é para vocês Tentarem fugir um pouco De sinistro Por exemplo Da Dominar É a nova Storm A Storm 200 Nós estamos aconselhando Porque vai demorar Um período Do 1 2, 3 anos Para a gente ter uma noção De quantidade de sinistro Mas de momento É uma moto Que pelas cotações Que a gente está fazendo aqui Pela tabela FIP E tudo E pela marca Pela Shinerai Não ter motos Com seguro caro A Shinerai Não tem motos Com seguro caro A Shinerai E a Hau Jui Pessoal Se vocês puderem Dar uma olhadinha Para elas Quando vocês estão Pensando em comprar Porque está valendo a pena O seguro em conta É muito em conta Então Storm 200 Aconselho Para quem vai pegar A nova Bross Também A Bross Historicamente Não é uma moto Que teve muita incidência De roubo e furto Perto da quantidade De motos Que é vendida São muitas motos vendidas Antes do lançamento Dessa nova Então é uma moto Que teve muita circulação De mercado E não tem uma incidência Grande de sinistro A Storm 200 Que vai ser lançada agora É um ótimo custo benefício Nós estamos fazendo Algumas cotações E não está ficando caro Por isso que eu aconselho Motos da Shinerai Não tem seguro caro Não tem muita incidência De roubo e furto Eu não estou aqui Para falar qual é A melhor moto para você Você decide Eu estou falando As motos Com melhor custo benefício Para seguro E que vocês vão ter Menos incidência De roubo e furto Vocês vão Passar menos perigo Esse é o meu Para dar dica de moto Tem o Chico Para dar dica de moto Tem os parceiros Do canal Eu estou aqui dando Dica de custo benefício Para a sua proteção E para a economia Do seu dinheiro Então motos da Raul Jui Aconselho muito Motos da Shinerai Aconselho muito A própria Zontz As motos Das Zontz Estão Com custo benefício Bom E o valor de seguro Não é caro Então são três marcas Que a gente aconselha E Se eu puder Ajudar vocês A fazer uma cotação No que vocês estão pensando Comprar ou comprar Entre em contato comigo Entre em contato com a BNP Eu fico a total disposição De vocês Não custa nada Não custa nada E a gente ainda troca uma ideia Um abraço Saber O dinheiro vai sacar Não consegue segurar Só pensa em gastar Roupas caras O carrinho Cartão pra tudo pagar O banco tá vaziozinho E ele segue a comprar Fufo mentor Fufo mentor Fufo mentor Toda festa ele aparece Novos amigos fazem Mas ninguém mais me conhece O que ele faz pra viver Fufo mentor Fufo mentor Fufo mentor Quando vê a conta vazia Ele fica a perguntar Onde foi toda a alegria Que o dinheiro ia comprar Fufo mentor Fufo mentor Quando vê a conta vazia Ele fica a perguntar Onde foi toda a alegria Que o dinheiro ia comprar Fufo mentor 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 Fufo motor